E falando em saúde, algumas cidades estão em estado de alerta por causa da baixa umidade do ar, que tem chegado a 15%. E alguns cuidados são fundamentais para manter a qualidade de vida. Sol forte e baixa umidade. Esta é a combinação que nesta época do ano predomina em 14 estados brasileiros. Em Brasília, a falta de chuva modificou a paisagem. No lago do parque da cidade, é possível ver o quanto o nível da água baixou. Para aliviar o desconforto, água de coco, sorvete e garrafa de água na mão. Não tem coisa melhor que a água. A água de coco, inclusive, é o sorinho mais gostoso que tem, hidrata. Garrafinha de água é sempre uma aliada, sempre sai de casa com ela na mão? Com certeza. Eu bebo o tempo inteiro, estou sempre enchendo. E o tempo todo eu tomo para realmente evitar mesmo desidratação. A Amanda também toma muitos cuidados para amenizar os efeitos da seca. Para o ressecamento nasal, ela usa sor fisiológico. Além disso, a bacia de água ao lado da cama e a toalha molhada pendurada no quarto garantiram por anos uma noite tranquila de sono. Mas agora, a medida caseira já não estava dando tanto resultado. A gente optou por comprar um humidificador para ver se a qualidade do ar melhorava. Dito e feito, aconteceu, a qualidade do ar realmente melhora, sinto uma melhora na respiração e está valendo a pena. O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde diz que nos estados onde a seca está mais crítica, é comum o aumento dos casos de rinite, asma, viroses, problemas na pele e sangramentos no nariz. Para Guilherme, as doenças respiratórias são as mais preocupantes. Existem três grupos populacionais que devem ter uma atenção maior, que são as crianças, os idosos e as pessoas que têm já alguma condição, alguma doença de base, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma asma ou até mesmo outras doenças correlatas, que podem fazer com que esses quadros se agravem com infecções respiratórias já mais graves e que exigem uma atenção médica mais especializada. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a chuva não deve vir tão cedo nas áreas mais secas, que estão concentradas na região central do país. A gente já está há algum tempo com essas umidades um pouco críticas em alguns estados e isso ainda deve permanecer pelo menos até o final do mês, com umidades inclusive abaixo de 15% em algumas cidades.